Música Joaquim Carlos Mendes Reparações Executa todo o tipo de montagens e reparações Nas áreas de jardins, espaços verdes, eletricidade e obras de construção civil Joaquim Carlos Mendes Reparações O telemóvel 969-006563 E o e-mail joaquimendes68.com Joaquim Carlos Mendes Reparações Presta serviços de qualidade e confiança Joaquim Carlos Mendes Reparações Em Alpiaça Música 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 As imagens estão ao Piar-se TV no mercado municipal que é o Piar-se, claro Música Mais uma feira de velharias e arrecadado que decorreu nos dias 78 de março de 2015 que contou com o apoio ao Piar-se na TV Música Também tivemos aqui o regresso ao mercado do baile da Pinha e nós também tirámos imagens como certos já viram nesta reportagem o vento apira ao regresso ao mercado municipal do Piar-se Música 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 Também já tivemos aqui as imagens do anjo que foi servido às senhoras a propósito a propósito do dia internacional da minha que se comemoram hoje a 8 de março de 2015 Música Música É com estas imagens que terminamos por hoje nesta reportagem que já venho de ver há dois dias a nos conviver ao Piar-se como eu dizia é com estas imagens que terminamos a nossa reportagem foi um prazer ter estado por nós durante estes dois dias aqui no mercado para acompanhar a feira de velharias e artesanatos aqui no mercado municipal até a próxima fiquem bem e fiquem com o ao Piar-se a ter visto até um dia deste boa tarde Música Se inscreva. 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 Se inscreva.